salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city cidade rp do paulinho estamos aqui de novo com o fortão forgado vamos ver o que nós apronta hoje meu amigo me mandou uma localização aqui rapaz bora ver o que é que ele vai aprontar para nós hoje está marcado vamos lá vamos ver o que tem lá para nós eita travou aqui travou aí vai dar uma travadinha bonitinha aquele uma travada hora rapaz portão forgado para ver que nós apronta na cidade hoje é aquele rolezão de cria né como sempre fazer uma eita 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 e que é isso que que é isso voei tu viu voei tá de sacanagem ele tá na favela ali ó tá lá do outro lado da outra favela né deixa eu ver ah ele tá na outra favela na outra favela vou ter que por ali vai embora danada não quase tropelei só tropelei porque eu não queria maior 4 tropelei vambora rapaz vou rodear porque ele tá pro outro lado eita opa deu uma travadinha aqui que eu senti eita bora bora rapaz celer elvis celer elvis eita tá de sacanagem nossa esqueci de virar esqueci de virar bora eita sentiu outra travadinha ali em tá maluco vai que ele é meu parceiro é zangado gente ele é igualzinho nós é irmão gêmeo praticamente eita quase que eu faço essa merda é será que ele tá trabalhando aqui o rapaz e esse quem que tá batendo nele quem que tá batendo nele cai então né o mal outro bom bateu é ué e aí eu tenho que sair eu tenho que ir aí o imagino todo mundo todo mundo vai aqui na porta que é a porta azul na direita eu preciso do produto né meu parceiro levanta aí eu peguei cara então vem para cá só os branco essa aqui não é para pegar a moto é para pegar o que tem no bol da moto você não explica né pegou peguei não cara como que abre aqui é para pegar o que os branquinhos a prefeitura tá fazendo aí o doente estão pegando bagulho nele não pô peguei eles não vamos embora dá licença da gente fica aí seus seus besta vou te dar mais um aqui não espere pode tá marcado lá atrás cara eu sei você vê se acelera essa moto aí que vai fazer coisa errada aí polícia vindo está lascado o meu deus tu não tem mochila e não se infeliz eu não tenho não vamos ali na lojinha ali não é para sair com a mochila tá cheio tá mesmo meu deus eu só eu só tem 36 quilos só aí tu me quebra que tem tempo não 70 aqui ó aí eu sou quebrado não sou rico igual você também não tem que trabalhar né eu também Eita quase faleceu eu odeio a estrada de terra ó cara podia mandar as faltar aqui né eu podia né mas tá os prefeitura até mandar a gente tava com um negócio de passaporte da minha tela toda hora aí eu eita nós mil é isso cara travou para você aí travou para você travou você travou limbo travou para mim também pô vai 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 na hora que travou para mim travou eu e ele não está marcado vai na lojinha primeiro pegar um estilo que você te dá mais uns 20 apesar que tu pode ir reto tem uma rodinha lá na frente lá então pronto vai eita corno vai no canal da rua aí eita tá travando para mim tá travando você também é porque estão mexendo não sei se você viu ah então é o pessoal que tá mexendo na cidade por estar no trabalho adicionado o item corda opa você viu o lado do novo item no com contrabando cordas adicionado e isso esse tanto de criminalidade é bom o irmão bombado o irmão bombado não mexe comigo não o palhaço e vambora e aí filho de crise e sai fora maluco eu conheço a galera toda ali velho é eles é muito louco a maioria aí entrei entrei e então vai 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 para nós entrei 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 entra entra não você entra deixe no p1 você tá perdendo eu só queria dar fuga relaxe então vai se você quer aí então você vai cara agora eu não quero ser preso não segurei segurei rápido você não espera eu subir na moto cara espera eu subi na moto cara é o maluco aí delinquente fora a polícia tá ali atrás já relaxe fica tranquilo os coxinha tá ali só marginal não me derruba não meu deus isso aqui é uma a ignorância aqui mande marginal fazendo essas maluquices você viu quantos mil sujo daí vinte dois mil eram dois mil você tá é para dar seis mil não me deu dois cara eu já entreguei dois não quantos mil sujo deu deu dois mil alguma coisa por então eu já entreguei dois e tô com quatro mil e pouco então depois não vai ter que pegar de outro lugar para você porque a lsd dá mais ela se dá seis mil você tá com você tá entregando a lsd não voltando de vagabundo entrei e também tava por preto eu entrego esse aí que você tá você tá entregando entendeu só que deveria é isso bamba tá tirando tá se tirando maluco deu quanto dois mil mesmo deu só dois mil dois mil doisenta e sessenta e dois mano ok faz seguinte me entrega esse daí que tá contigo né vai lá para você pegar outra rota que essa rota aí tá dando um pouco eu entrego os brancos ou tirados outros tem os outros também no carro é a mochila tá cheia né eu consegui enviar não depois você me envia deixou uma fechou ai 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 o cara achei que nós ia bater e falecer aqui em uma não sabia que tava até um pouco isso aqui mano ele se deda mais tá você não vai dar desse aqui ainda não como um avião eu venho vendeu separado para outras pessoas não eu vendo eu vende o outro com o aviãozinho vende só o outro entendeu eu posso fechar aqui já posso fechar esse pode finalizar o teu e tá nós que é isso cara é uma ignorância aí eu sou muito boa aqui mais para frente a loja não é que não doido ajudar você aqui ou já ia fazer isso né mas tudo bem mas um bumbum abre ela aí tá bom aí aí que tiraram daqui ela vai lá valeu 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 agora vou embora você vai pegar a rota ali vou ter que lá pegar a rota também não vai lá junto eu vou cancelar minha rota não a mochila limpa ali ali a mochila é verdade lá atrás quantos que a mochila vai ver se bateu no hidrante cara e aqui tá bateu no hidrante velho vou embora você tinha que segurei eu nunca reparei não também não rapaz é 10 mil acho que não tinha ai caraca tem só seis tem que ser canagem papo reto caraca tô sem grana mesmo comendo baguncinha aqui que baguncinha pode né baguncinha com que a gente não vai fazer o que é forte não é mais fácil comprar para mim é 211 meu deus eu sou pobre cara sou rico você não tentação vai o fora que passa aí será eu tenho não ainda não mas depois você me dá só usa no chile em prova e vai pegar a rota ali para os caras ali mas quando você pode pegar também pode pegar para oba vender creatina pegou peguei ei espera cento e espera 100 segundos e ver com esperar então aí moça opa tô vendendo creatina quer comprar não não tá de boa tu não curte uma creatina não não quero mais vender para você também falta 70 segundos o cachorro eu falei para você não quer falar comigo você fala eu não falo com gente musculosa tô zoando eu tava aqui na resolvendo negócio falei não nada não só queria saber se queria comprar creatina vocês tão forte eu quero como é que eu faço quer pegar do meu bicho eu tenho um corpo igual como é que eu faço você tem que malhar cara malhar bastante cadê academia é nossa trinta segundos você não tem algum utensílio aí para me vender para mim defender do dos paparazzi ou pois eu que sou louco né depois eu que sou louco pegar minha rota aqui logo dois segundos peguei vambora cachorro belga tchau 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 mano agora eu troca ideia vamos aqui cuidado em frente mano tá de olho aberto cara ou não por que momento não e aqui eu faço na sala e por enquanto a sala de samizade tá guardado tá cheia dos campos dos poçantes né meu trono essa é boa né sim tem vários carros e por que que ele te deu aqui ó mas mas tem a sociedade mas vai ver o carro que não tem nada não existe nessa moto aí eu fiz nessa montanha aqui tem 44 o negócio tem mais 296 veia não tá errado o pessoal eu vou agora dar o carrinho ali agora sim agora que que você aprontou segurei que eu não sei a gente tá na minha casa então vamos lá nada bicho eu tô tudo lascado perdido será olha dá não essa esse burro que nem vai perder já o banco é das 21 às 8 anel a é tem essa aí tem 21 da noite até às 8 e ganha quantos ganha dobro dá para tirar mais de 140 mil sujo por 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 horário de bolso entendeu caraca velho a vida da mesa quando aí depois só dá dois milhões eu tava ganhando mas que ela vai pegar um pouquinho ainda dá para pegar um bem com quem vai dar para que eu não tô sem a rota vou pegar de novo né eu tô com a rota peraí vai lá esperar aqui gente nós estamos entregando os produtos entendeu para fazer um dinheirinho extra eu tô prezando para eu tô na meu carro que eu comprei no carro comprei um carrinho esse dia aí como eu sou de volta eu peguei naqueles três pontos peguei 45 mil eita nós só naqueles três por que você mas não é que eu sou da família tem como os caras boteu lá não só para trabalhar disso aí tem uma meta tem meta de área de área para mim não eu não precisar tá farmando eu compro são 300 por dia e um milhão sujo por semana né eu compro as 300 do dia aí eu vou lá e compro mais 200 com 100 que eu faço eu pago as 300 do dia e mais o dinheiro que eu acho que eu gastei o resto é lucro então compensa para você eu acho que compensa é doido o meu tá um KM daqui deixei ele pegar minha rota né E aí você foi que me perdeu até eu cheguei ela vai pegar a rota o meu tá caminho pode ir eu sei gente aí então pronto já passa lá para me entregar o meu é lá aí vai dar isso mas aí sair da rota com na minha rota vou passar aqui vai pensar é verdade verdade não não vai sair da sua rota vamos lá logo é aqui ó né mas é a mesma rota com os dois aqui um bem diferente do outro entendeu um hum é perigoso não dá tempo não não dá tipo dá para fazer fora mas aí você vai ganhar só dois níveis de ganhar eita deveria bolança é eu dei esse caminho aqui mano esse caminho é complicado hein é eu esqueci de virar passei reto eu fiz isso agora pouco mas eles contratam aqui mano Ah mas eu não tenho paciência para ficar fazendo meta não aí é complicado eu tenho condição de fazer isso duas rota que você faz seja pagamento o louco é uma rota que eu fiz agora por dois 618 mil pegando P1 vai lá pega lá eita eu entrei com você pera aí não pode entrar Ué onde você vai pegar essa rota aí lá na frente lá então vai lá vai esperar aí vai o pai aço só foi com a minha cara você fala cara é louca lá derrubou morreu de novo caralho 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 ô médico dá um tratamento aí não pode não pode eu pago eu tenho dinheiro louco morreu ali ó não dá uma água e não dá para entregar para entregar um dois pontos pelo menos mete baixo eu mesmo em horário normal já eu tiro cinco minutos de cada ponto aí tá tirar mais que eu aí você tira o valor que eu tiro nesse horário não se tira seis mil mas é bem uma quase o mesmo valor né é é que eu tô achando que os caras lá tá os caras da barragem está com mais bufo entendeu por quê porque eles estão tirando 6.000 a cada ponto e aqui tá tirando 2.000 como se não tivesse tivesse sem dúvida não é macho que ninguém me chamou eu não na rádio o cara tá dando uma chamada de golfe quebrado meu nome é isso que tem c7 c67 negócio no chão aí ó é o que é porcaria tá bom bora a internet tá ruim eu peguei cinco mil novecentos alguma coisa aí tá certo mete macho meu parceiro e se ele teve um vi não é fazer um dinheirinho esse daqui gente meu Deus você me derrubou doido e subir foi mal por aqui tem que ter que no pé porque senão eu faço merda aí virei pode ir você vai vai ver se ela só pode ir direita que era vai reto o tempo vai ter um portão aí vai um pouquinho esquerdo importante que ele vai escutar então é só você não era esse aí bem mais deu certo segura eu nunca dei fuga sabia é doido mano se tu não consegui dar isso tem um negócio de arma aqui mano ó é porcaria porcaria para você que tem a não tem o ar não vai tudo não não sai para nada cara isso não é muita grana mano melhor que vem melhor que procurar carro tu acha que você não procura mais carro a não cara você tá parecendo eu você tá parecendo eu quando entrei na cidade pô eu queria vender minha vida é só procurar veículo problema que depois que eles fizeram tudo tá difícil achar aí tá mesmo antigamente eu pensei que achava um carro eu tô quase falecendo velho os coxinha foram alertados nesse eu peguei 6 700 vou tentar jogar lavar tornar meu carro com essa grana aqui eu tenho que lavar um milhão depois lá cara que tem ignorância que é um milhão da conta de um milhão mas é um milhão para você é um é um milhão sujo da 700 e pouco sujo não mas é livre seu livre meu pô no caso vai ser 350 mil livre por enquanto porque porque eu gastei 350 pagando a meta e eu comprei entendeu entendi só que eu não gastei nem a tá fazendo resumir tirando 350 mil o resto é tudo mesmo boa boa esses pouquinho contra eu fiz já fiz 75 mil sujo eu fiz 37 então foi isso aí a injustiça é preconceito só porque eu sou mais forte que você não passei que você não conhece né esse caminho que você não conhece não por aqui não aqui não tem carro eu sou eu sou da burguesia tá aqui não tem carro para roubar é ué cuidado rapaz não falecer aí eu posso quer de moto não cuidado eu não pensei que ela não mostrava se estivesse fazendo GoPro eu tô eu tô de olho e aberto eita você tem alguma faca aí mano você não sei não foi adicionado porta agora eu tô tá para trás não tô falando foi ele cuidando dos caminhos hoje bora a tempo pegar mais uma eita aviador sem coisa para vergonha mesmo sem coisa boa se você põe bonito ali aí galera sem coisa geral é o último meu Deus tá travando o que que era esses cara abriu que põe aí mano tá mesmo ficar só ganhando lixa lá deixa eu apertar fio não vou abrir também coisa agora é no fio e tem como ganhar uma dói uma água tá sacanagem eu vou esperar esse pessoal tudo parar de abrir lá ninguém ganhar o kit reparo dois capuz ó só vem merda ó dois capuz uma água lá ó rádio celular nenhuma coisa de interessante só merda vou esperar esses pesta abrir que o povo dá de graça né o cões mas também deve diminuir a chance né se é que você me entende pode ser eu vou esperar agora eu tenho que esperar na horagem não você não vai perder dinheiro de ganhar ah é eu vou lá limpar esse dinheiro que tá aqui vou aproveitar vamos lá o meu pode sair pode fechar aqui já não deixa aí depois eu continuo mesmo ponto para deixar aberto fechou então eu vou limpar agora não vou limpar só quando tiver com 10 milhão caraca ignorante ou o peradão vamos ali no hospital também tô precisando se eu morrer eu vou deixar aqui perco tudo a minha dignidade mas se eu trocar uma coisa pegar um carro e trocar de burro aí eita porra o tamanho dos caras aí chegou aí boa tarde rapazes como vocês estão aí na aqui ó vocês estão aqui é que é pipi tá subindo ainda eu vou ficar minha cara você fala ah eu tô vendo cara só tô vendo o peito aí obrigado a parte obrigada a pagar o pregui da rapazes para bolsas é se é perguito aí é o pregui da conheço já falou mano vamos vamos ou esse carro queima ignorância também Supera, sai da frente Acabou o freio Deixa eu aqui Vou pegar um tratamento de avó Eu botei cinto, dei mole Ai, vou falecer, quase Vou pegar um tratamento aqui Gente, vamos fazer o seguinte, pra esse vídeo aqui não ficar muito grande Eu vou parar por aqui Se acompanha a continuação desse vídeo Porque vai ter continuação E aqui a gente tá fazendo uma grana extra Aqui no GTRP, fechou? Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilha pra aquele seu amigo Fechou? Tamo junto, valeu, falou E fui